FESTIVAL DE VERÃO Oferecimento Antártica Uma Paixão Nacional Como Jorge Benjot Excepto Shiba Televisores com a maior garantia da Copa Cinco anos Quem eu? Nada, ué Ah, eu vou pensar a hora que eu sair daqui É? Eu? Vou chegar É Estou pensando em casar com a minha noiva. O que eu estou pensando? Na professora de português. Eu estou pensando nela. A Goodyear se preocupa tanto em fabricar pneus de qualidade para que você nem lembre que eles existem. Não pense em pneus. Pense em Goodyear. Promoção do ano? Mais 94 está só começando. É, mas o Campina Shopping Móveis está com preço de fábrica em até 5 vezes. Essa eu quero ver. Estofados a partir de 3 de 42 mil. Sofas camas a partir de 3 de 26 mil. Salas de jantar a partir de 3 de 76 mil. Camas de casal a partir de 3 de 19 mil e 900. E a entrada é só para depois de 10 dias. Ah, eu quero ver mais. Armários em mogno a partir de 3 de 34 mil. Perços a partir de 3 de 10 mil e 900. Poltronas Beger a partir de 3 de 15 mil e 500. Tapetes que linha a partir de 3 de 9 mil e 300, um metro quadrado. Promoção do ano em até 5 vezes no Campina Shopping Móveis. A sua casa merece. O cartão Gallery agora virou cartão de crédito. The Gallery Visa. Aceito em toda a rede Visa no Brasil e no exterior. Para você entrar, comprar e pagar suas despesas. Nos lugares mais bem frequentados do mundo. Inclusive no Gallery. Cartão The Gallery Visa. Solicite o seu. No mundo todo, a cada 24 horas, 5 mil pessoas se tornam portadoras do vírus da AIDS. E você sabe que se usar a mesma agulha ou seringa, se transar com vários parceiros, se transar sem camisinha, vai pegar a AIDS. O que ninguém entende é porque mesmo sabendo que vão morrer, milhares de insetos continuam batendo a cabeça na luz. AIDS. Só depende de você. Informe-se. 427599. O que motivo uma grande loja abriria suas portas às 5 horas da manhã? Neste sábado, dia 8, isso vai acontecer. E a razão é fantástica. Saiba por que nesta sexta-feira, neste canal, a partir das 18 horas. Aguarde. Vira Verão. Na Globo, mais informação. A Rota do Sol. Uma das mais belas aventuras da televisão brasileira. Durante um ano, o repórter Ciro Porto acompanhou a migração das andorinhas azuis, que voam da América do Norte para passar o verão no interior de São Paulo. São 24 mil quilômetros percorridos em busca do sol. A chegada no Brasil pela Amazônia. E o encontro com mais de mil espécies de pássaros no Pantanal. Nesta sexta, no Globo Repórter. A Rota do Sol. E o que eu tenho, ganhei com o trabalho feito, com as minhas mãos. E agora, deixo isto para aqueles que mais amam no mundo. Minha família. É porque é cega. E o que vai acontecer conosco sem o nosso rancho? Margaret! Você está agindo como se o rancho fosse a única coisa que já tivemos no mundo. É você mesmo, a pessoa mais egoísta que eu já conheci. Você é um bocado crítica com as outras pessoas, não é mesmo? Eu digo que você é que deveria ser deserdada. Você! Só você! Margaret! É verdade. Então por que não dizer? Todo mundo sabe. Se não fosse por você e Jack, papai ainda estaria vivo. E se você ainda tem ideias de voltar para o Jack quando voltar para casa, é melhor esquecer. Porque ninguém nesta família vai aceitar isso. Pare com isso, Margaret. Margaret, Josefina jamais faria tal coisa. Já está tudo acabado há muito tempo. Sem cartas, nada. Você não devia pensar tais coisas sobre sua irmã. Festival de Verão. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional como Jorge Benjó. Exceto Toshiba. Televisores com a maior garantia da Copa. Cinco anos. Todos esses televisores que você está vendo são ótimos. Todos são de marcas conhecidas, tem preço bom e são produzidos com alta qualidade. Só que um deles tem uma vantagem que nenhum outro tem. A garantia de cinco anos. Cinco. Essa é exclusiva da Sempe Toshiba. Agora, se você pode comprar um TV com cinco anos de garantia, vai comprar outro por quê? Masoquismo. Sempe Toshiba, os nossos japoneses são mais garantidos que os outros. Antártica. Uma paixão nacional. Como Jorge Benjó. Neste verão você merece uma cerveja. Neste calor você merece uma Antártica. Melhor pra você. Neste verão você merece uma cerveja. Neste calor você merece uma Antártica. Passão nacional. A Antártica. Passão nacional. A Antártica. Para você que gosta de pintar o sete. De viajar pelas sete notas musicais. De ver o mundo pelas sete cores do arco-íris chegou o Real Visa. O cartão múltiplo que supera todos os outros. Com o Real Visa você vai além dos limites. É o único que vem com o Real Master que dá sete dias por mês sem julho. Porque mais prazo é privilégio de quem é cliente real. Banco Real. Para quem dá valor à qualidade. Quando você está em aberto. Quando a saudade aperta. Aperte a Telebrás. Quando o prazo é apertado. Aperte a Telebrás. Você quer mandar um abraço apertado. Não importa onde você estiver. Aperte a Telebrás. A Telebrás também está apertando passo para ampliar ainda mais. O que já é a décima primeira rede de telecomunicações do mundo. Sempre que precisar. Aperte aqui. Seu cabelo está pesado. Sem vida. É seu shampoo que pode estar deixando resíduos. O novo shampoo Johnson's é puro. O novo shampoo Johnson's só deixa brilho. Maciez. E volume. Novo shampoo Johnson's. Renova a beleza dos seus cabelos. Uma alternativa bem caseira para fugir da crise. As empresas de garagem. São famílias inteiras que abrem mão do espaço em suas próprias casas. Para defender um dinheiro extra. Mas o que é preciso fazer para que o negócio dê certo? A disparada dos juros assusta o consumidor que está fugindo das prestações. Uma pesquisa revela. As vendas a prazo no comércio despencaram. Mas mesmo assim, ainda há empresas de crédito cobrando quase 100% de juros ao mês. Fantástico. Neste domingo, oito da noite. Oferecimento Antártica. Chocolate com Guaraná Antártica. Este é o sabor. O que é o sabor? O sabor é o sabor. Papai, eu perdoou no final o Martin. Você não tem mais que se torturar com ele. Nunca mais. João Maquena, 2 de setembro. Não deixe de ver daqui a pouco. Aplicação com rendimento que deve passar de 50% no mês. Interessa? Então não perco o Jornal da Globo. Resgate dramático no arranha-céu. O andai me arrebenta e deixa o faxineiro que limpava uma janela pendurado no quadragésimo andar. Foram horas de agonia. O nome do show é para todos. Mas a estreia hoje no Rio foi só para poucos e bons. O Jornal da Globo gravou para você e mostra momentos do show de Chico Buarque no Canecão. Um pobre esquivão desdenha a seu favor. Porém, meu samba, o trumpeceu. Tem mais Chico Buarque depois do filme Momento dos Destinos. Eu espero você. Até já. Finalmente você conseguiu tirar férias. Use cinto de segurança. Assim ninguém tira elas de você. Itaú Seguros. Nosso trabalho é cuidar de você. Que motivo uma grande loja abriria suas portas às 5 horas manhã? Neste sábado, dia 8, isto vai acontecer. E a razão é fantástica. Saiba por que nesta sexta-feira, neste canal, a partir das 18 horas. Aguarde. A CIDADE NO BRASIL Que a Sinfonia da Vida seja regida pela criança que existe em você. Porque com essa maestria que presente e futuro se encontram. E que sonhos... Se tornam realidade. E BTV. Em 94, o maestro é você. Por todos os lugares que a gente passa, está o mar ali. Isso é maravilhoso. O Rio é a minha cidade. E eu amo o Rio para chuchu. O Rio é o símbolo de tudo que há de mais bonito, de mais charmoso, de mais interessante, de mais alegre. É no Rio que as coisas acontecem. O que é que eu sinto no Rio? Eu tenho uma sensação de liberdade. Vem pro Rio. Vira verão na Globo Mais Curtição. Darly Moore, um publicitário que pirou de vez. Estou em péssimo estado. Totalmente louco. E junto com Dario Hanna, transformou o sanatório em agência de propaganda. Quem quer fazer anúncios? Crazy People, muito doidos. Festival de verão, amanhã, depois do Globo Repórter. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional como Jorge Benjor. E sempre Toshiba. Televisores com a maior garantia da Copa. Cinco anos. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL